Frequentadores da Lagoa Maior estão reclamando por não ter acesso aos banheiros públicos que foram instalados há mais de um ano no local. Algumas pessoas contaram que estão ficando menos tempo na Lagoa por falta desse tipo de serviço, sem contar que não há bebedouros disponíveis. O Albert Silva esteve por lá e mostra essa situação. Acompanhe. O principal cartão postal de Três Lagoas, que fica no centro da cidade. Um lugar de lazer, encontro com a família, ideal para caminhar ou correr, ter contato com a natureza. Sem contar que é bem frequentado pelas crianças que se divertem no parquinho. Mas e se no meio desse passeio der aquela vontade de ir ao banheiro? E aí? Como é que faz? A manicure Bruna, que frequenta o local com a família duas vezes na semana, responde. Não tem onde a gente levar. Geralmente a gente vai embora. Tem que ir embora. Os camelô, não sei se eles disponibilizam, né? Geralmente a gente pega e vai embora. Complicado. Complicado. Teria que fazer o que aqui? Eu acho que tinha que ter alguém, né? Ficar de olho ali no banheiro, né? E ficar aberto para as crianças, né? Porque eu tenho banheiro, mas não dá para usar, então nem precisa ter, né? O seu Gilberto é aposentado e aproveita vários dias da semana para contemplar a natureza que a lagoa maior oferece. É o Pantanal na área urbana. Mas ele lamenta o abandono por causa dos vândalos. Porque aquele ali foi um grande abandono. Por que que está abandonado aquilo ali? Por causa que os bêbados ficam tudo ali, os cachaceiros quebram, bagunçam tudo ali. E por isso que eles não estão colocando mais, fechou. A nossa equipe de reportagem procurou a prefeitura para saber sobre essa situação. Os banheiros públicos são monitorados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Por meio de nota, a administração municipal informou que o local fica fechado devido ao mau uso. E após diversas ocorrências de furtos e objetos, como lâmpadas, portas e torneiras. Também por ações de vandalismo, que deixaram pias quebradas, além de ser usado por algumas pessoas para atos libidinosos. Mas tem uma novidade. Bom, se você precisar vir no banheiro, ó, está fechado. A prefeitura, através de nota, diz que a partir de segunda-feira terá um funcionário que vai disponibilizar uma chave para as pessoas usarem o banheiro. Será das 7 às 11 horas da manhã, mas lógico, com o funcionário aqui e a pessoa tem que solicitar essa chave. Se o problema do banheiro foi resolvido, a reclamação agora é de quem faz caminhada e corre no local. E como se hidratar? Como aponta a dona de casa, Célia. Fico com sede. Eu vou para casa, tenho que abastecer em casa. Não tem lugar para abastecer, né? Ou passei em algum estabelecimento e adquiri uma garrafinha e reabastecer a minha. Teria que ter o que aqui? Acredito que um bebedouro, né? A instalação de bebedouros públicos é um projeto que ainda está em análise pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O jeito, então, é não esquecer de levar a garrafinha com água.